E aí galerinha, beleza? Tudo bem? Hoje então vamos fazer mais uma custom O Porsche Cayman GT4 E vamos lá ver o que o bichinho tem de caroceria Rod, placa e vidro Então vamos lá Não tem muita customização Vamos mudar a placa antes Que pena Vamos botar essa estrela Vamos lá ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos botar uma cor de nitro vermelho, um pneuzinho... Vamos botar uma cor de nitro vermelho. Vamos escolher um motor para ele... Vamos botar um motor aqui... Vamos ver como é que ele vai se sair com esse motor híbrido... Vamos botar uma cor de nitro vermelho... Vamos botar uma cor de nitro vermelho... Vamos botar uma cor de nitro vermelho... Compressor e parafuso, 5 tanques de nitros para não fazer a desfogo de alta pressão, suspensão de pistas pneuzinho de estrada, embreagem elite, carai 1500 de torque vou colocar de 7 marchas, diferencialzinho de pistas kitzinho de reparo e uma redução de dano ficou massa, o partezinho caiu meu galera, cruz vamos fazer uma corridinha com ele, já volto ai com vocês já peguei uma corridinha aqui galera, e vamos correr vamos ver como é que o bichinho se comporta ok 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 o as já as Tchau, tchau. Tchau. E tô derrubando tudo. Tchau. 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 Tchau.